Salve, salve galera! Eu sou o Contra Mestre Coelho aqui do Berim Batida. Espero que você esteja gostando, acompanhando todos os conteúdos que eu venho postando. Se você ainda não se inscreveu, nas redes sociais do Berim Batida, nos comentários tem os links pra você poder se inscrever, seguir e acessar todo o conteúdo que eu venho postando. Tá bom? Se inscreva aqui no canal do YouTube pra você poder participar aqui da nossa comunidade do Berim Batida. Ah! Entre no nosso grupo, no WhatsApp, Berim Batida, o link tá aqui no comentário. Ou mesmo na comunidade no Telegram. O vídeo de hoje, eu sei que vai gerar uma certa polêmica. Ou, não é que vai gerar uma certa polêmica, esse assunto é polêmico. Então lá vai a pergunta. É Banguela, Benguela ou Banguela? Ainda vou acrescentar o Banguela pra ficar mais polêmico? Não, pra gente poder compartilhar o conhecimento. E antes de você já comentar, calma, vamos assistir até o final. E você também, a sua opinião sempre é muito bem-vinda. A gente tem muito isso na capoeira. Não, porque o mestre tal falou isso. Não, porque aquele mestre tocou aquilo. E muitas vezes a gente percebe que dentro da própria capoeira, os capoeiristas ou os mestres também não tinham essa necessidade, ou não tinham essa necessidade de dizer, é isso. Ou um denominador comum. Acabou e pronto. Não, na capoeira a gente tem que compreender que existem várias, diversas verdades. E é claro, aquela verdade que você acredita, é a verdade que você vai seguir defendendo, que você vai seguir naquela linha, enfim. Se for pra eu responder já de início. É Banguela, Benguela ou Banguela? É Banguela, é Benguela e é Banguela. Hã? Calma. São três toques diferentes. Agora eu vou deixar o toque de Banguela pro final, porque eu sei que existe muito essa dúvida entre Banguela e Benguela. Porque aí vão falar, ah, mas a Banguela é de Bimba, a Benguela é do mestre camisa. Tem gente que fala, não, é a Benguela de Bimba. Então vamos lá, primeira correção. Banguela é um toque da capoeira regional. Regional, mestre Bimba. Benguela é um toque que foi instituído, foi desenvolvido pelo mestre camisa da capoeira. O mestre camisa já afirmou isso na origem do toque, que se baseou sim no toque de Banguela. Qual que é o problema nisso? Não vejo problema nenhum. O problema que eu vejo é a gente querer criticar. Ah, aqui é Banguela. Não, não é Benguela, é Banguela. Mas eu não vou saber nem tocar Banguela e muito menos sem tocar Benguela. E o pior é a pessoa ver, tocando um capoeira, tocando Benguela e falar assim, chama Benguela não, chama Banguela. Lembra o que eu falei? Banguela é um toque, Benguela é outro toque. E agora você vai compreender isso. Toque de Banguela. A base, solfejando, é... Tch-dong-din, tch-dong-din. Então nós temos um chiado, um solto e um preso. Tch-dong-din, tch-dong-din, tch-dong-din. Toque de Benguela. Tch-dong-din, 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 tch-dong-din. Ou seja, são toques diferentes. Benguela, dois chiados, um solto e dois preso. A gente percebe também a diferença no andamento, em relação a esses toques. E nas posições de ritmo desses toques. Ó, vou te mostrar. Pra gente compreender posição de ritmo. Eu vou, ao invés de usar o som, eu vou usar a batida. Banguela. Tch-dong-din, tch-dong-din, tch-dong-din. Banguela. Tch-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Tch-dong-din, tch-dong-din. Percebeu que são dois toques diferentes? Os ritmos desses toques, as posições das batidas dentro do compasso são diferentes. Vamos compreender melhor? Banguela, capoeira regional. Banguela. Sem improviso, sem virada, sem dobra nenhuma. Banguela, da capoeira contemporânea, instituída pelo Messe Camisa. Também sem improviso, sem dobra, ou repica, ou virada, enfim. E eu vou perceber que são dois toques diferentes. Então, é banguela ou benguela? É banguela e é benguela. Tem uma outra diferença que aqui, como eu usei o mesmo berimbau, é importante se alientar. Em relação ao timbre do berimbau. Esse berimbau... ...está numa afinação baixa. Propício para o toque de banguela. O toque de benguela, numa capoeira contemporânea, uma capoeira mais nova, é uma afinação mais alta. Mas também o problema, se numa roda quiserem utilizar, não vou botar regra nenhuma aqui. Mas pra gente poder entender isso, que os toques da capoeira regional fazem toda a diferença numa afinação baixa. Eu falei num outro toque. Banguela. Toque de banguela, você possivelmente conheça com o nome de jogo de dentro. Ah, esse toque sempre foi jogo de dentro, tem esse tal de banguela. Calma. Eu também aprendi esse toque com o nome de jogo de dentro. E não ache errado quem chama de jogo de dentro. E também não tô falando que tá super certo quem chama de banguela. Lembra que eu falei? A capoeira tem várias verdades. A gente tem que respeitar as verdades. Aquela verdade que você encontrou e te completou, fez sentido pra você, você vai seguindo aquela verdade. Eu aprendi esse toque com o nome de banguela com o mestre No, que viveu uma capoeira antiga, uma capoeira do subúrbio de Salvador. E ele disse, toque de banguela era um toque utilizado pra se executar um jogo de dentro. O jogo que eu deveria fazer quando escutava esse toque, quando era executado esse toque, era um jogo dentro, um jogo de dentro. O nome do toque passou pro estilo de jogo? Pode ter, não sei te falar isso. Mas não estou dizendo que você está errado em chamar esse toque de jogo de dentro. A partir do momento que eu aprendi e conheci a história, eu falei, não, então eu vou chamar de banguela. Até como uma forma de respeito ao mestre, com quem eu me contou essa história, com quem eu aprendi isso. E considero importante a gente levar em consideração o que o mestre mais antigo nos passa. Outro mestre que também ensina dessa forma é o mestre negativo. Então, toque de banguela é para se jogar um jogo de dentro. Sem nenhuma dobra, repique, improviso, não sei como é que você chama. Solfejando. Ele tem essa batida aqui também, né? Agora eu te pergunto, é banguela, benguela ou banguela? Gostou? Comenta aí, dê sua opinião, o que você achou. Eu sei, vai ser sempre um tema polêmico, talvez a gente não chegue nunca a um resultado final. Até porque na capoeira existem várias verdades que a gente tem que respeitar. Então fala pra mim como você vê. Banguela, benguela e banguela. Valeu? Sou o Contra Mestre Coelho. Se inscreva aqui no canal. Muito obrigado. Axé. Tchau, tchau. Obrigado.